Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Trazendo mais uma parábola na nossa oração da noite. Conta que um irmão leigo, que não era sacerdote, um irmão leigo da ordem dos dominicanos, ele não sabia ler nem escrever. Por isso ele não podia ler os salmos, como era o costume nos conventos da época. Então quando ele terminava os seus trabalhos pela noite, ele era o porteiro, o varredor, e ele ia à capela do convento, ele ficava frente a frente à imagem da Virgem Maria, ali aos pés de Nossa Senhora, de joelhos, e ele rezava 150 avemarias, o número dos salmos, e logo ele se retirava à sua cela para dormir. Pela manhã de madrugada, ele se levantava antes de todos os seus irmãos, e se dirigia à capela para repetir o seu costume de saudar a Virgem Maria, rezando 150 avemarias. O irmão superior, ele notava que todos os dias, quando chegava à capela para celebrar as orações da manhã com todos os monges, havia um delicioso odor de rosas, rosas recém-cortadas. E ele ficou curioso, e pelo que ele perguntou a todos, ele estava querendo saber quem se encarregava de adornar o altar da Virgem tão belamente. E a resposta foi que ninguém fazia isso, e não se notava flores faltando nas roseiras do jardim. O irmão leigo, ele ficou doente, muito doente. E os demais monges notaram que o altar de Nossa Senhora não tinha as rosas como de costume, e deduziam que era o irmão leigo quem colocava ali as rosas. Mas como? Ninguém lhe havia visto sair do convento para pegar rosas? Nem tão pouco sabiam que tinham comprado belas rosas? Então, numa manhã, estranharam que ele se havia levantado, porém, não o encontravam em nenhuma parte. Ao fim, se reuniram na capela, e cada monge que entrava se assombrava, pois o irmão leigo estava ajoelhado frente à imagem da Virgem Maria, recitando, extasiado, as suas avemarias. E a cada uma que dirigia a Nossa Senhora, a cada avemaria que ele rezava, uma rosa aparecia nas floreiras. E assim, ao terminar, suas cento e cinquenta avemarias, ele caiu morto aos pés de Nossa Senhora. Com o correr dos anos, Santo Domingo de Gusmão, que, por revelação de Nossa Senhora, dividiu as cento e cinquenta avemarias em três grupos de cinquenta, e os associou à meditação da Bíblia, aos mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. E depois, São João Paulo II adicionou os mistérios luminosos. Como é importante a oração do terço na nossa vida, na nossa caminhada. A cada avemaria, estamos entregando todo o nosso amor, entregando uma rosa à Nossa Senhora, recitando essas cinquenta avemarias, rezando o terço. E o rosário completo, rezamos quatro terços, ou seja, duzentas avemarias. Que belíssima oração. Nos ofertando, entregando a nossa vida, o nosso coração, a nossa família, o nosso dia a dia, a Nossa Senhora, para que ela vá conduzindo e nos levando sempre ao coração de Seu amado Filho, ao sagrado coração de Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.